Olá, seja bem-vindo ao canal Viajar com Classe. Eu sou José Alexandre e hoje tenho para vos apresentar esta Trend i70-57 DBM. É uma autocaravana integral de 7,39 m de comprido por 2,33 m de largo. É uma autocaravana de 5 lugares de viagem e 5 lugares de dormida. Quero também aproveitar para pedir-lhe, se tem visto os nossos vídeos aqui no canal, por favor, se é inscrito, ponha o seu like, se gosta do vídeo, partilhe por favor este vídeo e os nossos vídeos com os seus amigos. É uma forma de me ajudar a fazer crescer o canal. É importante para quem não é inscrito, inscreva-se no canal, para nós começarmos a ter mais visualizações e podermos chegar a mais lados. É importante o seu gosto, é importante o seu comentário. Por favor, não se esqueça, no final do vídeo ou agora mesmo, ponha aí o gosto e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Agradeço a sua ajuda. Venha comigo, vamos descobrir juntos esta nova autocaravana. Começando aqui pela entrada, temos uma porta bastante larga, com umas dimensões muito agradáveis e tenho aqui o caixote, não sei se permite ver, e depois aqui a rede, o blackout. Vem também com a rede mosquiteira, já de origem. Como podem ver, é uma autocaravana que não tem degrau, portanto o degrau está embutido mesmo dentro da própria estrutura da autocaravana. O que é bom, é menos uma peça para avariar, portanto é sempre bom. Vamos então agora ver o interior desta nova autocaravana. Esta autocaravana já vem equipada com o cruce control, tem os manómetros com o friso cromado, assim como o volante, é um extra. É um motor, uma Fiat 2.2 e a cabine é igual àquilo que estamos habituados a ver. Esta tem 160 cavalos. Caixa de 6 velocidades, ar-condicionado automático e suporte para GPS, tablet ou telemóvel. Tem assistência em descida, subida e também de travagem. O compartimento de um porta-objetos no lado do passageiro, o que dá bastante jeito para guardarmos. Ali, uma grande caixa, dá para pôr muita coisa. Este tablier tem embutido aí à frente, como podem ver, dois altifalantes e depois também na parte de trás tem mais dois. Uma grande área de visão, espetacular. Depois à noite conseguimos, portanto aqui com o blackout, cobrir completamente as laterais e a frente do parabrisas e protege, inclusive, a do sol. Aqui, para descermos a cama, temos que baixar os dois bancos, o normal também. Aqui este teto está muito bonito, com todo em LED. Uma colarabóia por cima da cama basculante, que tem 1,95m por 1,50m de largo. É bastante comprida e bastante larga, dá perfeitamente para dois adultos. Está bastante confortável este coluchão. Tem também aqui dois LEDs, para quem dorme nesta cama poder utilizar ou durante a noite para ler. A segurança, acima de tudo, e esta cama basculante vem com um, dois cintos de segurança que suportam, portanto, esta cama. A sala é uma sala bastante grande, é uma sala muito ampla. A mesa é telescópica porque faz a quinta cama, portanto, baixa e permite fazer, e já vem com as almofadas, mais à frente vamos ver, para fazer a quinta cama. É uma mesa também grande, dá perfeitamente para cinco pessoas comerem aqui. Este quinto lugar, para ver, deixei ficar o banco, para nós podermos ver. Portanto, isto é os movimentos que a mesa permite fazer. A mesa é normal, com grande espaço. A sala é muito... Aliás, para ver televisão, pode comportar seis ou sete pessoas, muito à vontade, não é? Deixei ficar este quinto lugar para vermos como é que estava montado. Portanto, quem viaja no quinto lugar, viaja sempre de costas para a frente. Mas, tanto para uma criança como para um adulto, achei que este lugar era bastante confortável. E, além de que tem a janela logo ali da porta, o que nos vamos distraindo com a vista, durante o percurso, o armário por cima do quinto lugar. Este quinto lugar sai e depois faz um sofá normal, não é? Tem três grandes armários, com a divisão ao meio, permite levar muita coisa e separar. Os comandos, portanto, a central da autocaravana. E a porta está espetacular. Eu achei o design da porta, este LED aqui no puxador. Estes cubos que estão aqui. Este é o suporte do televisor. E depois tem logo a entrada para a televisão de antena e de corrente. Este, como estava a dizer, este suporte está muito bem feito. Foi aproveitado para pôr um porta-objetos, não é? A luz LED fica muito bem também logo à entrada no banco. Isto à noite tem aqui uma luz bastante confortável, não é? Fica uma autocaravana bastante confortável porque a luz está muito bem distribuída. A luz LED, não é? Toda ela é LED, como é óbvio, neste caso. Mesma bancada, luz indireta. Portanto, para quem está a cozinhar ou mesmo como luz de presença à noite, fica bonito, não é? Dá um efeito bastante agradável. O fogão é um fogão de três bicos com isqueiro incorporado. Dá sempre jeito, é bom. Tem esta parte em acrílico para proteger dos salpicos, quando estamos a cozinhar. O lava-loiças é um lava-loiças bastante fundo, largo, com uma torneira alta, o que também é sempre bom porque facilita a lavagem da loiça. Tem tampa em vidro. Esta gaveta é uma gaveta bastante grande. É a gaveta dos talheres, que já traz o suporte para os talheres. Tem três gavetas. A segunda gaveta também é uma segunda gaveta bastante grande e funda, o que permite guardar muita coisa ali dentro, fazer ali a nossa dispensa. E depois temos o gavetão, que é o maior deles todos, que em termos de altura permite também pôr umas garrafas perfeitamente ao alto. As gavetas têm um amortecedor para fechar suavemente. Temos aqui mais um compartimento com duas prateleiras, muito bom, são prateleiras fundas, uma excelente arrumação. Tem duas tomadas de 220 para ligarmos algum utensílio que necessitamos para confeccionar os alimentos. Portanto, está mesmo ali à mão, o que é espetacular quando se está a cozinhar. Aqui temos um caixote que está também embutido na própria porta, o que é bom. Está bastante completa esta cozinha. Gosto. Gosto essencialmente da luz indireta e gosto também da separação que existe na cozinha para a casa de banho e quarto. Acabo quase de fazer ali uma suíte, mas já falamos sobre isso. O frigorífico é um frigorífico de uma única porta com um congelador incorporado. E por baixo do frigorífico ainda temos mais um gaftão bastante grande e alto, que também permite pôr garrafas ou outro objeto que queiramos grande. O frigorífico é um frigorífico de uma única porta com um congelador incorporado. Tem uma grande caixa para levar garrafas. O congelador é um congelador agradável e tem três prateleiras nas portas, o que permite bastante a arrumação. Está muito, muito agradável. A porta do ducho é uma porta em acrílico opaco. Tem uma grande clarabóia, um porta-toalhas e um ducho bastante espaçoso, o que é bastante agradável neste tipo de carro. Já vem equipada também com a estrada em madeira. Caso queiramos mantê-lo durante o banho, poderemos fazê-lo. A casa do banho, portanto, tem a porta, a tal porta que vimos do outro lado, que se para e tem um grande espelho. E uma das coisas que gosto muito nesta autocaravana, além de gostar nela num todo, é esta janela da casa do banho. O que permite criar ali a área e não ter um espaço muito, muito fechado. A janela ajuda bastante, cria mais dimensão à casa do banho, no meu ponto de vista. Portanto, tem o porta-copos para os dentes, para a lavagem dos dentes. O lavatório é inserido na própria bancada, a torneira normal. Tem ali uma prateleirazita ao lado da descarga da sanita química. E o porta-rolos está dentro deste armário. Tem um armário para pequenas arrumações, mas com bastante espaço. Tem uma tomada 220 e o controle das luzes ali em baixo. Este espelho, portanto, o armário, em vez de ter porta, é um espelho que gira, ou seja, corre para um outro lado. E cria bastante espaço, portanto, de arrumação, não é? E não incomoda com uma porta a abrir. Este quarto é um quarto bastante amplo, bastante agradável. Tem uma cama de 1,90 de comprido por 1,50 de largo. Com os dois roupeiros, também bastante grandes. Umas dimensões perfeitas para se fazer uma grande viagem. Tem ali a tomada, os interruptores. Portanto, os armários por cima da cama também são espaçosos. Que dá para dividir aqui a roupa do casal, não é? Tem a luz LED indireta. E depois, por baixo, tem a luz direta. Quando quisermos estar a ler, enquanto estamos na cama, temos luz. Podemos optar ou pela luz indireta e estar a ver televisão. Ou não. Esta clara boia também é grande. De grandes dimensões. Já vem pré-equipada com a tomada para a televisão. Tanto corrente como de antena. Este símbolo da Dead Left está giro. Faz de cabido. Está bastante agradável. Portanto, querendo, fechamos a porta do outro lado. E ficamos aqui com uma suite. Ou fechamos esta porta e libertamos para quem queira usar a casa do banho e nós termos mais privacidade aqui no quarto. E de fácil, portanto, é fácil de fechar e fácil de abrir. E cria uma profundidade, portanto, cá está. Ou fechamos aqui a porta e temos uma suite, casa de banho e duas dentro do quarto. Ou fechamos a nossa porta do quarto. Esta arrumação é no quarto, o que é excelente. Eu aqui já estou a imaginar pôr os meus sapatos todos e não andar pela autocaravana. Ter o espaçozinho aqui no quarto onde posso guardar os sapatos. Porque depois tem mais uma caixa entre o ducho e a casa de banho. E esta eu normalmente utilizo para pôr as toalhas. Quando saio do ducho ou quando estou na casa de banho e quero uma toalha, tenho ali logo à mão. Não preciso de andar à procura. A garagem é uma garagem bastante grande. Dá para pôr uma scooter. Inclusive a cama sobe. Podemos pôr-la mais alta ainda. Ou baixá-la um pouco mais. Mas é uma garagem bastante grande. Dá para levar tudo e mais alguma coisa. As bicicletas, as scooters... Aqui temos a caixa de cassete química. Também de fácil acesso. E para uma fácil manutenção também. É fácil de colocar e pôr. Está a uma altura perfeita. Portanto, não nos temos que estar a dobrar. Não temos que nos estar a esticar. Não está a altura ideal, não é? E eu tenho 1,70m. Portanto, acho que está perfeita. Aqui o espaço para as duas botijas de gás. De 13 kg. Já vem também com a pré-instalação feita. Entrada de água. Água potável. Também de fácil acesso. Com chave. Protege bastante. O que é normal também nestas autocaravanas. E pronto. É a trend. A i7057. É uma autocaravana de 5 lugares de viagem. 5 lugares de dormida. Com 160 cavalos. Com 7 metros e 39. É uma excelente autocaravana. Se está à procura de uma autocaravana para 5 lugares de viagem. 5 lugares de dormida. Esta é uma boa proposta. Bom. Chegámos ao fim de mais uma apresentação. Da trend i7057 dbm. Esta autocaravana, como disse de início, é de 5 lugares de viagem e 5 lugares de dormida. E tem um preço, neste momento, de promo de 89.892 euros. É uma excelente autocaravana, como nota final. É um produto que aconselho. É um produto muito bem acabado, com uma qualidade bastante boa e com um design perfeito para uma família de 5 pessoas poderem viajar e andar por esta Europa fora. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal, se não é inscrito, ponha o seu like e faça o seu comentário. E por favor, partilhe também este vídeo com os vossos amigos para nós chegarmos mais longe. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.